Fando aqui com a Marina do Fênix, hoje na Supercopa MV Esportes de Futsal. Acabaram perdendo para o Premier de 2x1, mas foi um jogo muito disputado desde o começo. O time delas teve chance de fazer o gol, quase que conseguiram o empate e podiam até ter vencido. O que você achou da partida de hoje, apesar do resultado, você acha que tiveram um bom desempenho? Então, a gente poderia ter marcado mais, ter voltado, mas infelizmente não foi o que a gente quis. Mas foi uma partida boa. Legal, agora vamos buscar treinar e melhorar para as próximas? Sim, exatamente.